Cuidados divinos, Mateus capítulo 10, versículo 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Morei em um lugar muito perigoso na zona leste de São Paulo. Os fora da lei eram meus vizinhos. Certa madrugada fui chamado por eles para acudir um jovem demoniado. Antes de sair de casa, acordei a minha esposa que disse, pode ir, estarei orando. Fui sem medo até a casa onde faziam suas reuniões e guardavam os produtos de roubo. Quem está a serviço de Jesus não precisa ter medo de ir aos lugares onde normalmente não iria. Não precisa ter medo de cumprir ordens que pensa não estar preparado para elas. Não precisa ter medo de ser ridicularizado pelo mundo. Não precisa ter medo de não conseguir falar. Não precisa ter medo. Você tem um valor inestimável para Jesus. Ele vai cuidar de você. Ele confia em você para proclamar o reino de Deus. Naquela noite, todos olhavam para mim e aguardavam algo vindo de Deus. As pessoas precisam saber que Jesus as ama. Morreu e ressuscitou por elas. Em obediência a Jesus, não tenha medo. Morreu e ressuscitou por elas. 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 Morreu e ressuscitou por elas.